Pelo menos uma boa parte dele. Aconteceu em Sérgio da Boa Vista, neste fim de semana, o 16º Festival de Dança. Osvirim esteve representado pelo grupo The King of Dance, que ficou com a terceira... Não, The King Dance, não tem off-time. The King Dance, que ficou com a terceira colocação na modalidade dança de rua. A coreografia é do Denilson Adorno-Scarpitch, que no ano passado ficou com a primeira colocação. Vamos ver a apresentação, uma parte da apresentação do pessoal de Osvirim, que conseguiu a terceira colocação em Sérgio da Boa Vista, neste final de semana. Vai lá! A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Bem, está aí a apresentação do pessoal de... O pessoal lá de Aquilímos Vilhinho, em São João da Boa Vista, eu entendo até que numa apresentação muito bonita, né? Bonita. Eu acho que eles só ficaram em terceiro lugar, na minha opinião, assim, quer dizer, não acompanhei as outras, mas acho que eles pecaram no figurino. O figurino à cor, que é no começo branca, você confunde muitas coisas, é muito solto, né? Então, às vezes, um movimento pequeno que sai fora do ritmo já é o suficiente para embaralhar muito a imagem. Então, o fato de ter ali... a indumentária muito solta, acaba confundindo a imagem. A gente percebe ela. Você percebe a cor. Eles devem estar nos assistindo agora. Você percebe o reflexo que está tendo no meio. Você vê um foco branco no meio ali, do reflexo da luz no sol. Então, quando fica mais individual, melhora um pouco. Mas essa é a sensação que os demais que estão ali assistindo, tem essa, né? Essa sensação. Então, mas a coreografia foi feita, hein? Vamos estar de parabéns. No ano passado, eles foram campeões. Eles foram... Com a primeira colocação lá em São João da Boa Vista. Dessa vez, é o décimo sexto, né? E, dessa vez, não deu sorte e acabou ficando em terceiro lugar. Mas está de parabéns, realmente, o pessoal aí... É... Do... Do grupo The King Dance. Aqui de Mojimirim. Pessoal que trabalha bastante e vem participando de vários eventos. E participou. E o Denilson Adorno Escatriz, que é o responsável, o coreógrafo dessa meninada toda aí. Parabéns. E eu quero agradecer também ao Frank Cardoso pela sessão das imagens, né? Imagens que foram feitas neste final de semana na Adição da Boa Vista. Está aí resultado importado. E os 494 anos daуляção...